O meu nome é Carla Lourenço, eu estou a desenvolver o meu doutoramento entre o Centro de Ciências do Mar na Universidade do Algarve e a Universidade de Rhodes, na África do Sul. Eu procuro perceber se as zonas costeiras afetadas por fenómenos de afloramento costeiro servem de refúgio contra as alterações climáticas para organismos marinhos. O afloramento costeiro ocorre quando as águas superficiais do oceano são empurradas para longe da costa e substituídas por as águas de maiores profundidades, que são mais frias e mais ricas em nutrientes. A Península Ibérica e o Norte da África são regiões onde podemos encontrar várias zonas de afloramento costeiro que estão separadas por zonas que são permanentemente quentes. É precisamente na Península Ibérica e no Norte da África que nós observamos que uma importante alga castanha desapareceu das zonas mais quentes e que persiste, ou que se refugia, nas zonas de afloramento onde as águas são mais frias. Assim, estas zonas servem de refúgio para a espécie em si, mas também para a sua diversidade genética e como esta espécie está direta ou indiretamente associada a outras espécies, este potencial de refúgio pode nocificar por aqui. E esse é precisamente o nosso próximo passo, é perceber se é um caso único ou se realmente os afloramentos costeiros servem de refúgio a vários organismos marinhos. 90 segundos de ciência é uma produção conjunta Antena 1 e TQB e FCH da Universidade Nova de Lisboa com o apoio da Novartis. Dentro de instantes as notícias das...